76. A entidade deve reconhecer o ativo em relação às transferências quando os recursos transferidos satisfizerem a definição e ao critério para o reconhecimento como ativo, sujeito ao item 98. 77. Para fins desta norma, as transferências incluem subsídios, perdão de dívidas, multas, heranças, presentes e doações. Todos esses itens apresentam o atributo comum de transferência de recursos de uma entidade a outra sem fornecer valor aproximadamente igual em troque de não serem tributos, conforme definido nesta norma. 78. As transferências satisfazem a definição de ativo quando a entidade controla os recursos em decorrência de evento passado, transferência, e espera receber benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços desses recursos. As transferências satisfazem aos critérios de reconhecimento como ativo quando for provável que a entrada dos recursos ocorra e que o seu valor justo possa ser mensurado de maneira confiável. 79. Em determinadas circunstâncias, tais como quando o credor perdoa o passivo, pode originar a redução no valor contábil do passivo reconhecido anteriormente. Nesses casos, em vez de se reconhecer o ativo como resultado da transferência, a entidade reduz o valor contábil do passivo. 79. A entidade obtém o controle dos recursos transferidos tanto quando os recursos tiverem sido transferidos a ela, 80. Quanto a entidade possuir reivindicação execuível contra o transferidor, muitos acordos de transferência de recursos se tornam vinculados às partes antes que a transferência dos recursos ocorra. Entretanto, às vezes, a entidade promete transferir recursos, mas não o faz. 80. Consequentemente, somente quando a reivindicação é execuível e a entidade avalia que seja provável que a entrada de recursos ocorra é que ativos, passivos e, ou receitas devem ser reconhecidos. Até esse momento, a entidade não pode privar ou regular o acesso de terceiros aos benefícios dos recursos propostos para transferência. 80. Transferências de recursos que satisfaçam a definição de contribuição dos proprietários não devem originar receita. Os acordos que especificam que o provedor de recursos tenha direito à distribuição de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços durante a vida do recebedor, ou distribuição de quaisquer excessos de ativos sobrepassivos no caso de o recebedor ser extinto ou adquirir a participação financeira no recebedor a qual possa ser vendida, trocada, transferida ou resgatada, são, em essência, acordos de realização de contribuição dos proprietários. 81. Transferências satisfazem a definição de transação sem contraprestação porque o transferidor fornece recursos ao recebedor sem que este forneça valor aproximadamente igual, diretamente em troca. Se o acordo estipula que o recebedor deva fornecer valor aproximadamente igual em troca, ele não é de transferência, mas contrato de transação com contraprestação que deve ser contabilizado de acordo com a NBCTSP 02. 82. A entidade analisa todas as especificações contidas em acordos de transferência para determinar se ela incorre em passivo quando aceita os recursos transferidos. 82. Onos 82. Faltas 62. Faltas 63. Faltas tapedas 63. Faltas 63. Faltas 46. Faltas